O fim do INSS, o fim da aposentadoria, acabou, o Brasil está falido. No momento que você mais precisar, no momento de fragilidade da sua vida, quando você estiver doente, não tiver condição de sustentar a sua família, de manter o seu tratamento médico, você não vai ter mais esse seguro que seria o INSS. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, por favor, já se inscreve para me ajudar, para que eu possa continuar fazendo esses vídeos. Deixe aquele like, que é sempre muito bem-vindo, para eu saber se você recebe esses vídeos. Mas acima de qualquer coisa, compartilhe esses vídeos nas redes sociais, seja no Facebook, no WhatsApp, nos grupos de família, para que a gente possa conseguir atingir o maior número de pessoas possíveis, para que o maior número de pessoas possíveis possam ver esse vídeo, possam ser atingidas por essas informações. É o fim do INSS, é o fim da aposentadoria no Brasil. É claro que todo o cenário que indicava que quem iria pagar por essa corrupção existente no Brasil ao longo de todos esses anos seria o povo, é bem pior. Quem vai pagar por essa corrupção são os aposentados que estão na linha de frente dessa má administração do dinheiro público. O fim da aposentadoria através do INSS tem uma razão simples, não tem mais dinheiro, acabou o Brasil com tanta corrupção, com tantos privilégios. Vai acabar a confiança do brasileiro. A reforma da Previdência proposta pelo governo, que teria um efeito benéfico, vai ter um efeito perverso sobre a população brasileira. Se o objetivo era equilibrar as contas, essa reforma da Previdência pode provocar um rombo ainda maior, com uma quebra muito grande do número de contribuições, é isso mesmo, por falta de confiança, o brasileiro vai parar de pagar o INSS, porque não confia mais no governo. E o motivo é simples, uma idade mínima muito alta para se aposentar e a necessidade de um grande número de contribuições para garantir uma aposentadoria no futuro. As pessoas mais sensatas chegarão à conclusão de que devem poupar por conta própria, saindo do sistema público. Afinal, qual é a lógica de continuar contribuindo para um sistema que muda as regras a todo instante, sinalizando que pode voltar a quebrar as suas regras no futuro? O INSS já não tem mais uma garantia do que é ou do que será. A cada momento eles mudam de ideia, já não tem mais uma segurança. Todo momento eles mudam as suas regras, não respeitando a Constituição, não respeitando o direito adquirido, não respeitando as leis. E o pior de tudo, eles mantêm o privilégio das classes mais altas, as pessoas mais privilegiadas, os servidores públicos. Vamos falar, claro, um grande exemplo disso são os militares, que ainda mantêm os seus privilégios. Portanto, profissionais liberais, empresários e tantos autônomos, pessoas que trabalham por conta própria e contribuem para o INSS no mercado, não têm nenhum incentivo para continuar no atual sistema de previdência do Brasil. Só é permanecer nesse sistema os que forem obrigados, como, por exemplo, os empregados que trabalham com carteira assinada, que também serão minoria no futuro, bem próximo, com a reforma trabalhista, até mesmo aqueles que são obrigados hoje a participar da previdência do INSS, vai ter uma redução muito grande. Com a reforma trabalhista, o número de trabalhadores com carteira assinada vai trabalhar, você vai perder os seus direitos trabalhistas. Essa reforma, na prática, marca o fim do que foi uma tentativa de criar um bem-estar social no Brasil. Ao longo do tempo, com tantos privilégios concedidos aos servidores públicos, que mantêm aposentadorias e pensões especiais, o sistema foi se aproximando do fim, de um colapso mesmo financeiro. Atual reforma, no entanto, ao invés de combater os privilégios, decidiu, justamente, acabar com a classe mais fraca. Decidiu, de vez, acabar com os milhões de trabalhadores do setor privado, que não tem vez e nem voz, pois esses milhões de trabalhadores vão ser os únicos que vão ser atingidos. A classe mais pobre vai ser atingida pela reforma da previdência. Com as mudanças, quem quiser manter um padrão de vida no futuro, terá que começar a poupança desde já, o que poderá até aprofundar uma recessão a curto prazo, uma vez que recursos que seriam destinados ao consumo terão que ser reservados para uma poupança a longo prazo. Resumindo, as pessoas não conseguem sobreviver nem com um salário. Não sobra dinheiro para poupar, uma vez que você tem que gastar tudo com moradia, educação, vestuário, saúde. Um salário de mil reais não é o suficiente para isso. Quanto mais poupar, de onde nós vamos tirar dinheiro para uma poupança a longo prazo? Vai faltar dinheiro para girar no Brasil. O dinheiro que seria destinado ao nosso consumo, nós vamos ter que guardar. A mensagem da reforma da previdência é bem clara. Cada um que quiser manter a sua vida, cada um vai ter que contribuir por conta própria, sem contar com a ajuda do Estado, que quebrou a confiança da população brasileira. Assim que a reforma passar, assim que a reforma da previdência for aprovada, podem esperar aí que vai ter um monte de campanhas publicitárias sobre a necessidade de poupar num sistema privado. Pois é o fim do sistema público. O governo vai estampar que o Brasil acabou, o sistema público acabou. Essa migração poderia até ocorrer de forma civilizada, se fosse antes debatida com a sociedade, com os trabalhadores, que poderiam até migrar de um sistema de repartição, como o atual, em que os trabalhadores da ativa sustentam os inativos, para um modelo de capitalização, em que cada um economiza para a própria aposentadoria. Mas isso desde que houvesse um debate mais aprofundado, desde que isso fosse explicado de maneira clara à população, e não imposto de forma com a qual eles estão fazendo. Por exemplo, se a previdência social quebrou, e cada um terá que se virar com a sua própria, as contribuições dos empregadores deveriam ir para um fundo dos empregados, e não para um governo que não sabe o que fazer com o dinheiro. E não para um Estado que mantém um sistema injusto, e com regras quebradas a todo instante, regras que eram estabelecidas, direitos garantidos, são mudados aí, infringindo a Constituição, acabando com os seus direitos. Acabou a confiança da população brasileira no Estado. Vou ficando por aqui, eu volto daqui a pouco com mais um vídeo. Eu agradeço mais uma vez a sua companhia. Eu sou o Ozeia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário. Muito obrigado, até o próximo vídeo.